E aí meus inscritos, galera do canal Quebrando Medo, estou eu aqui, Luiz Filho, depois de há quanto tempo, né pessoal? Gente, é o seguinte, eu sei que tinha muitas pessoas aí que realmente estão no meu canal porque gostam de mim, gostavam do meu conteúdo. Mas como tudo na vida, como seres humanos, a gente tem problemas e eu tive alguns problemas que aconteceu ao longo da minha vida aqui lá em Portugal. Como mudança, mudei para a Bélgica, da Bélgica eu fui para a Holanda e da Holanda eu estava morando na Inglaterra. E agora estou, ultimamente, esses dois últimos anos estou morando na Inglaterra e agora eu vim para o Brasil devido a problemas pessoais, né? Minha família e tudo, aproveitei para vir também, publiquei um livro, para quem não sabe, acabei de publicar um livro, um livro muito bom, que é um livro de superação, que fala da minha pessoa, fala da minha jornada, desde a minha saída lá do interior do Maranhão, chegar em São Paulo, até ir para Lisboa, até conquistar o que eu conquistei. E eu vim para o Brasil mais para fazer esse trabalho, né? Que é a publicação do meu livro e também estar com a família. Porque nós, sabe, muito tempo pulado de lá e devido, como eu falei no começo aqui do vídeo, alguns problemas que aconteceu comigo, eu deixei de gravar. Eu sei que tinha muitas pessoas que estavam me cobrando, ô Luiz, tu nunca mais. Porque quando a gente está algum tempo na internet, a gente acaba criando algumas amizades, né? Com pessoas que nos seguem, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, que acaba criando aquela afinidade. E alguns sabem o motivo que eu parei, mas eu não quero que eu vim aqui para falar de problema, não. Vim para falar para vocês que estou de volta, eu vou agora tentar estar gravando com frequência. Bora, meu conteúdo vai mudar. Agora eu sou um escritor. Para quem me conhece, sabia que eu era formado, eu trabalhava com imigração lá em Portugal. Eu falava mais sobre a vida lá em Portugal, de imigração. Agora meu conteúdo vai ser uma coisa mais motivacional. Conversar com a galera cara a cara a si mesmo. Estar motivando a vocês. Para você que pretende... Por exemplo, dar um exemplo. Morar fora e ter medo, ter algo que te trava. E com medo disso ou daquilo, nós vamos aqui sentar. Compartir a experiência, porque eu também tinha esse medo lá atrás antes de ir embora para Portugal. Mas eu tive que quebrar ele para ir embora e realizar meus sonhos. E neste livro que eu tenho, que é Quebra o Medo ou Ele Te Quebra? Está lá no ar do meu Instagram. Esse livro fala exatamente disso. De pessoas que têm algum receio, alguma trava. Ou por algum constrangimento no passado, sei lá, de realizar um sonho. E eu escrevi esse livro justamente para isso. Foi um dos motivos que eu parei de gravar, porque eu tive que focar no meu livro. Mas, estou de volta. Quero agora dar continuação com vocês. Estar falando mais de um outro conteúdo, mais motivacional, como eu disse. Falar um pouco do meu livro também. Falar de todos esses anos que eu tenho de Europa, né? Portugal, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Espanha. E nós vamos aqui estar compartilhando. Quero dizer para vocês que eu voltei. Voltei. E quem tiver alguma dúvida sobre imigração ou sobre algo que te impede, vem conversar aqui comigo, que nós vamos aqui tentar partilhar, tentar quebrar este medo. Está bem? Era isso que eu queria partilhar com vocês. Dizer que eu estou de volta. E quero agora, com frequência, estar mostrando aqui com vocês o dia a dia. Vamos falar aqui de motivação. Vamos quebrar este medo aí, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Filho. Para quem não está inscrito, se inscreve. E vamos ser felizes, tá bem? Que Deus abençoe todos vocês aí. Gente, é bom demais estar com vocês. Que Deus abençoe. Fui!